Lá no direct eu recebi uma dúvida que eu achei muito interessante, que foi a seguinte. O Dai, eu poderia ter indicado junto com o shampoo de cetoconazol, o sulfeto de selênio? Ó, Farma, pra você que quer ver lá o caso de farmácia, é o número 47, tá? Nesse caso, Farma, não, não poderia indicar o sulfeto de selênio, porque ele já estava utilizando o cetoconazol. E como nós vimos lá no caso de farmácia, a pessoa retornou da farmácia fazendo uma reclamação que o medicamento cetoconazol não estava fazendo efeito, por quê? Porque ela estava fazendo utilização do jeito errado, não estava fazendo do jeito correto, não é mesmo? O farmacêutico que tinha atendido ela não tinha passado as orientações corretas. Então não tem necessidade de indicar um outro medicamento. Mas sim, você poderia fazer o quê? Uma venda adicional de um outro shampoo, um shampoo pro paciente fazer uso diário. Alguns exemplos aqui pra você. Shampoo Dercos, shampoo da Isdin, tem também o Doctor, enfim, qualquer shampoo que é utilizado pra tirar o excesso de oleosidade e que o seu paciente poderia fazer uso diário pra então ajudar a ter um resultado mais rápido e mais eficiente. E por que oferecer então um shampoo a mais pro seu paciente? Isso é uma venda adicional. Você vai melhorar o seu salário, você vai melhorar as vendas na farmácia. E Farma, eu te ensino a fazer vendas adicionais no curso Farmácia Essencial. Olha só, dá uma olhadinha no que a minha aluna, a Daiane, disse sobre o curso. Ela aumentou as suas vendas em 33% depois que ela entrou pro curso Farmácia Essencial. Dá uma olhadinha. E além da aluna Daiane, tem também a minha aluna Celiane, que aumentou o seu salário em mil reais fazendo vendas adicionais. Dá uma olhadinha também aqui o que ela disse. Então tá aí, Farma. Uma ótima oportunidade pra você. Entra pro curso Farmácia Essencial. Você vai aprender a fazer indicação farmacêutica. Você vai aprender sobre legislação e ainda a fazer vendas. Vem pra cá que eu tô te esperando. Então tá aí, Farma.